Bem, pessoal, a gente tá vivendo um surto de meningite, meningococce, né? São vários locais no Brasil, mas em especial aqui em São Paulo, obviamente que não é na cidade inteira, é uma coisa loco-regional. Lembrando, a meningite é uma doença que a gente chama de doença endêmica, ou seja, de tempo em tempo ela aumenta o número de casos, né? Mas é muito importante identificar esses surtos, porque esses surtos, eles ajudam a gente, né, quando a gente identifica eles, a evitar uma propagação maior. A meningite meningococce é uma doença gravíssima, que tem possibilidade de, se você teve contato com alguém, fazer quimio-proflaxia, tomar uns antibióticos pra evitar que você pegue a doença no contato precoce. É pegado por via aérea, é uma doença que infecta a meningite, né? Gravíssimo, quase 20% de mortalidade. Mas se você identifica rápido, identifica os sinais, né? Dor de cabeça, febre alta, rigidez de nuca, letargia, né? Que a pessoa fica mais sonolenta, mais devagar. E no médico, o médico começa a tratar o antibiótico. Muitas vezes é necessário tirar aquele líquido da coluna pra ter certeza que se trata dela, pra você conseguir ter cura. Um abraço.